Anuncie o projeto de lei 1855 de 2021 do deputado Pompeu de Matos, que confere o título de capital nacional das etnias à cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. O projeto depende de parecer. Faço a designação do senador Lazier Martins para proferir o parecer de plenário. Senador Lazier, para proferir o seu parecer. Muito obrigado, presidente, pela deferência. A mim e aos moradores, aos habitantes do município de Ijuí, uma das mais prósperas cidades do estado e onde muita gente está nos assistindo lá nesse momento. O Márcio Quilin, presidente da Associação Comercial de Ijuí. A Nadine Dubal, ex-presidente da Expo Ijuí. O professor Adelar Francisco Baggio, assessor da União das Etnias. Se trata, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, de um projeto de lei número 1855, de autoria do deputado Pompeu de Matos, que confere o título de capital nacional das etnias à cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Então, vou ao mérito. A cidade antiga colônia de Ijuí foi fundada em 19 de outubro de 1890. Ijuí significa, na língua guarani, rio das águas divinas. Distante 395 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado, Ijuí se distinguiu das demais colônias por sua forma de colonização multiétnica. Isto porque recebeu imigrantes de várias nacionalidades, coordenada inicialmente pelo diretor Augusto Pestana. A cidade teve grande impulso ao seu desenvolvimento quando, a partir de 1899, foi incentivado o assentamento de colonos com conhecimento de agricultura, principalmente de colônias mais antigas do Rio Grande do Sul. Exatamente por esse histórico, Ijuí é destaque nacional pela sua riqueza cultural e mantém na vanguarda o título de colmeia do trabalho e terra das culturas diversificadas. E esse título não é por acaso. Em Ijuí estão presentes até hoje diversas culturas e etnias. São afrodescendentes, alemães, árabes, austríacos, holandeses, espanhóis, italianos, japoneses, letos, poloneses, portugueses e suecos. Esse aspecto notável de exuberância multicultural propiciou a criação da União das Etnias de Ijuí, responsável por realizar a Festa Nacional da Cultura Diversificada, FENADI, um dos eventos que marcam o calendário do município e da região, pois é alicerçada na tradição dos diversos grupos étnicos constituintes do município. Além disso, Ijuí cedia uma das maiores feiras de negócios do interior do Rio Grande do Sul, a Expo Ijuí. Esse evento se consagrou ao longo dos anos por sua destacada capacidade de gerar oportunidades de negócios, cultura e lazer, movimentando o envolvimento importante de segmentos do mercado nacional e internacional. Por todo o exposto, entendemos que a Ijuí é mais do que merecedora do título de capital nacional das etnias. Voto. Conforme o exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 1855 de 2021. É o relatório, presidente. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos a apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria diretamente à votação simbólica e, em votação, o projeto em turno único nos termos do parecer do senador Lazio Martins. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados.